Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer se nem ao menos tentar Minha beleza encontro, samba que faço Minhas tristezas se tornam um alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar? Eu juro que não Não posso ficar? Eu tenho razão Fui batizado na roda de samba Samba é a corda de sua caçã Posso ficar? Eu juro que não Não posso ficar? Tenho razão Fui batizado na roda de samba Samba é a corda de sua caçã Quanto às noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha minha viola Aí se me falta o samba eu não sei o que será Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar? Eu juro que não Não posso ficar? Eu tenho razão Fui batizado na roda de samba Samba é a corda de sua caçã Não posso ficar? Eu juro que não Não posso ficar? Eu tenho razão Fui batizado na roda de samba Samba é a corda de sua caçã Samba é a corda de sua caçã Samba é a corda de sua caçã Samba é a corda de eu a caçã Samba é a corda de sua 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 caçã